Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 10 de fevereiro. Confira os destaques desta edição. Secretária de Administração do município visita a TV Erestim e nos concede uma entrevista. Após aplicarem golpe do bilhete premiado em Santa Catarina, esses neonatários são presos pela Polícia Rodoviária Federal em Passo Fundo. Erestim inicia vacinação de idosos contra a Covid-19. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. E nós iniciamos essa edição falando de uma notícia que mobilizou a Polícia de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. A Polícia Federal prendeu dois homens pelo crime de estelionato na modalidade do conto do bilhete premiado. A ação ocorreu na terça-feira na BR-285 em Passo Fundo. Parte do dinheiro da vítima foi recuperado. A ação policial iniciou após uma troca de informações entre os serviços de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Brigada Militar sobre o estelionato ocorrido na cidade de Concórdia, em Santa Catarina, onde criminosos aplicaram o golpe em uma senhora de 60 anos de idade. A vítima informou que entregou cerca de R$ 14 mil em espécie e fez uma transferência bancária de R$ 46 mil aos criminosos. A suspeita era que os golpistas seriam moradores de Passo Fundo e estariam em dois carros. A equipe da Polícia Rodoviária Federal montou uma barreira na rodovia e abordou um Fox, com placas de São Paulo, que tinham as mesmas características de um dos carros utilizados no crime em Santa Catarina. Foi efetuada busca no veículo e nos ocupantes, Sendo localizado com eles R$ 8.823 em espécie e um maço contendo 148 cédulas de R$ 1. Além disso, foi encontrado dentro da meia de um dos criminosos um bilhete de loteria com os números premiados de uma extração anterior. Os policiais realizaram diligências e constataram que os homens, ambos de 36 anos, moradores de Passo Fundo, possuíam as mesmas características dos autores do crime. Os dois já possuem passagem pela polícia por crime de esterionato, especialmente do conto do bilhete premiado. Os presos foram encaminhados para registro do flagrante na Polícia Civil. O dinheiro pertence, celulares e o veículo foram apreendidos. E na tarde da última segunda-feira, a região da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde recebeu o quarto quantitativo de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. No total, 4.560 unidades chegaram à 11ª Coordenadoria de Saúde em Erechim. Nesta remessa, ficaram 1.670 unidades que serão destinadas aos profissionais que atuam na área da saúde. Bem como para dar início à vacinação do grupo de idosos acima de 85 anos. Deste montante, 330 doses ainda serão aplicadas para finalizar a imunização dos profissionais de saúde. E 1.340 doses serão destinadas para iniciar a vacinação do grupo de idosos com idade acima de 85 anos. E uma idosa com mais de 100 anos recebe a vacina. E para marcar o início da vacinação neste grupo, a Secretaria de Saúde imunizou na terça-feira, dia 9, Helena Bresostec, de 102 anos. Vale destacar que a vacinação de idosos acontece diretamente em domicílio, com o objetivo de evitar aglomerações e o deslocamento desse público até a Secretaria de Saúde. Para isso, a Secretaria de Saúde alerta que os idosos não devem se dirigir até as unidades básicas de saúde. E para receber a dose, o idoso tem que ser cadastrado pelos agentes de saúde ou paela equipe da Estratégia da Saúde da Família. Ainda é possível realizar o cadastro do idoso através dos números de WhatsApp que constam na barra abaixo. A família do idoso deve fazer o cadastro e aguardar a visita da equipe de vacinação. Grupos vacinados. No total, a capital da amizade recebeu 4.536 doses que já foram aplicadas em 2.404 pessoas. Esse dado foi atualizado na terça-feira, dia 9 de fevereiro, às 16 horas. Na campanha de vacinação contra a Covid, iniciada no município oficialmente no dia 19 de janeiro, desse quantitativo foram vacinados conforme o Plano Nacional de Imunização. Os profissionais de saúde e dos demais setores da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e também do Hospital de Caridade. Além disso, em sua totalidade, o público residente e funcionários do Lar dos Idosos e os indígenas. Também foram imunizados os profissionais da aula hospitalar do Hospital Unimed e também do Hospital Santa Mônica. Ainda foram vacinados profissionais de saúde acima dos 40 anos em atividade das áreas de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, farmácia, entre outros. As demais áreas da saúde seguem recebendo a vacina conforme a disponibilidade de doses recebidas em Erechem. Importante também explicar que destas 4.536 doses, temos 1.274 que estão armazenadas para aplicação da segunda dose. Já as pessoas que fazem parte do grupo de risco, aqueles com doenças prévias, receberão a vacina quando chegar para esse público. Isso acontecerá após o total de vacinado dos públicos prioritários, ou seja, os profissionais de saúde e também os idosos. E agora a gente fala sobre polícia. Durante a madrugada de terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina no bairro Presidente Vargas, quando os policiais, ao passar por um local conhecido como ponto de tráfico, perceberam que um homem correu ao avistar a viatura policial, sendo porém alcançado e abordado já no interior de sua casa. Em revista pessoal, ao mesmo, foi localizada uma bucha de cocaína, uma porção de cocaína ainda não fracionada, pesando 37,8 gramas e R$ 2.130 em dinheiro. No interior da casa foram encontrados ainda R$ 2.155 em dinheiro e R$ 3.000 em diversas folhas de cheque. Diante dos fatos, o homem de 42 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante, sendo mesmo ouvido e após encaminhado ao presídio estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da Justiça. No próximo bloco, você confere. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar prenderam três contrabandistas armados com carro carregado de cigarros paraguaios. E a secretária de administração do município, Visita Teverechim, nos concede uma entrevista. Nós também falamos sobre a previsão do tempo para quinta-feira. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Sabia que agora com o Sicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code. Digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil? Vem experimentar. A escolha é sua, é sua. A escolha é sempre sua. É sua, é sua. A escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. A polícia rodoviária federal, polícia civil e militar prenderam três contrabandistas que transitavam com um Clio e um Adle na noite de terça-feira na BR-468 em Esperança do Sul. O Clio estava carregado com cigarro de origem paraguaia. Agentes da Polícia Rodoviária Federal receberam informação do Serviço de Inteligência de que um Clio e um Adle estariam possivelmente transportando ilícitos. Em ação conjunta com a Polícia Civil e Polícia Militar, os veículos foram localizados e abordados na BR-468. Os policiais montaram uma barreira na rodovia e logo após deram ordem de parada ao motorista do Clio. O carro estava completamente carregado com cigarros contrabandeados, acondicionados no porta-malas e sobre os bancos até o teto. A carga com quase 11 mil maços tem valor estimado em 51 mil reais. O motorista ainda portava uma pistola 9 milímetros, carregada com 12 munições e a numeração raspada. Ele já havia sido preso pela Polícia Rodoviária Federal em Sarandim, no final de janeiro, conduzindo um carro clonado. Já o Adle, que fazia a função de batedor da carga, foi abordado e parou de pronto. Nele estavam dois homens que passavam informações ao outro carro com o contrabando. Segundo eles, o destino da carga seria Passo Fundo. Os presos, três homens de 28, 31 e 40 anos, todos de Passo Fundo foram presos e com eles o veículo, a arma e a carga foram encaminhados à área judiciária local. Esteve na TV Erechim essa semana a secretária de administração do município de Erechim, Isabel Ribeiro, que é servidora e apaixonada pelo que faz. Disse muito lisonjeada em estar à frente de uma secretaria tão dinâmica em nossa cidade e agradece o carinho do prefeito Paulo Polis e do vice-prefeito Flávio Tirello pela indicação. Acompanhe. Hoje a nossa convidada é Isabel Ribeiro, ela é secretária de administração do município de Erechim. Uma área que poucas pessoas conhecem como realmente funciona o setor administrativo de uma prefeitura. Então nós convidamos a Isabel para aprender, para conhecer e saber um pouquinho qual é a função desta secretaria que ela é vital, ela é muito importante, né Isabel? Bem-vinda. Com certeza. Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui falando com vocês, poder prestar os esclarecimentos, todos que forem precisos. Isabel, o que faz realmente a secretaria de administração? Bom, a secretaria de administração, ela cuida então de toda a parte administrativa da prefeitura como um todo. Toda a parte de recursos humanos, admissão de pessoal, elaboração de portarias, comissões, folha de pagamento, pensões, atestados. Essa é uma diretoria. Aí depois tem toda a parte de compras e licitações. Então todas as compras e licitações da prefeitura, elas passam lá pela secretaria de administração, tem todo o procedimento dentro da lei 8666. Tem a parte do TI também, parte de protocolo, telefonia. Então assim, é bastante coisa, além da interação entre as secretarias, ela é uma secretaria meio que faz esse meio de campo entre todas as secretarias, entre prefeito e secretarias. Então praticamente tudo da prefeitura passa lá pela secretaria de administração. Então, por exemplo, se a secretária de educação precisa comprar, digamos que laptops para os professores. Esse processinho todo ela solicita e é vocês que organizam, que vão atrás de pesquisas, que montam todo o trâmite. Exatamente isso. Ela faz o pedido, é uma solicitação de despesa, todas as secretarias, passa lá pela secretaria de administração, vai para o setor de compras, faz os três orçamentos que precisa, todo o processo de montar um edital, de publicação e aí depois faz a licitação, tudo por lá. Só entrega para a secretaria, o almoxarifado também fica na administração, só entrega depois para a secretaria ou laptop. Finalizado. Quando a gente fala em licitação, ela assusta um pouco, porque é um processo bastante diferente do que a gente está acostumado. Nós na iniciativa privada, se precisarmos comprar um copo, a gente vai e compra o copo. Não existe essa burocracia de descrever o copo, de pesquisar um preço menor. Como é que vocês fazem essa abertura do chamamento para as empresas que vendem o copo se apresentar? É bem, até na administração passada, estava sendo feito no ano passado, a licitação era pregão eletrônico. Então, por causa da pandemia, o lugar lá onde eles fazem as licitações é um pouco restrito, é uma sala pequena, então estava tendo os pregões eletrônicos. Isso daí é tudo por computador e as empresas podem participar, uma empresa lá de Manaus para vender um celular, sabe? Então, ele estava se tornando um pouco demorado, tá? Ele é muito burocrático. Aí ganha uma empresa de fora, tem que vir toda a documentação, vem pelo correio, é demorado. Então, um processo, ele estava demorando cerca de três a quatro meses para homologar, para conseguir homologar. Aí, esse ano, quando a gente chegou, a gente gostaria de voltar aos pregões presenciais, isso já era um plano do governo, né? Então, a gente voltou aos pregões presenciais. Os presenciais, então, tem que ter a presença de uma pessoa, isso favorece, então, as empresas locais, tá? Porque nem não vem uma empresa de tão longe, às vezes não vale a pena para vender um copo, né? Então, no pregão eletrônico, às vezes elas participam, daí se elas ganham vários itens, elas mandam, senão elas desistem e por isso tudo que fica muito demorado. O pregão presencial, então, a gente voltou agora em janeiro a fazer o pregão presencial, por conta da pandemia e de que o lugar lá é muito pequeno, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Cultura e estamos fazendo os pregões maiores lá no Salão Branco do Ipiranga, que daí consegue espalhar mais as pessoas, tudo com máscara, álcool e tal, tudo dentro dos protocolos e muito mais ágil, muito mais ágil. Um pregão eletrônico que demora três meses, o presencial, em cerca de 30 dias, ele está homologado e já está no prazo de entrega. Então, assim, o chamamento se dá através dos orçamentos, né? Então, manda para as empresas os orçamentos e depois a publicação no site, no jornal, avisa as empresas que deram os orçamentos para fazer essa busca de vencedores para a licitação. Tem essa parte da licitação que é os pregões, mas a prefeitura só trabalha com essa modalidade ou existem outros meios mais ágeis de se comprar? Por exemplo, um material de saúde que às vezes tu precisa de um dia para o outro. Sim, essas coisas mais urgentes, então tem um limite de dispensa de licitação, tá? Que quando não atinge o limite de 17 mil e for uma coisa muito urgente, dá para comprar. E quando é uma coisa emergencial, aí tem também a forma emergencial de compra, que daí essas coisas por Covid, que não pode esperar, precisa de um freezer para colocar as vacinas. Não tem como esperar, vamos comprar, daí compra por emergência, tá? Tem várias coisas, medicamentos, às vezes que faltam na rede, que está demorando muito a licitação, você compra por emergência, então tem vários. E tem outras modalidades também, a tomada de preço, concorrência, convite, dependendo, né? Se é obra, não pode fazer por pregão. Aí se é obra, tem tomada de preço, aí todos os prazos são maiores, tem toda essa coisa de cumprir prazos também, tudo bem. Como funciona quando existe verba federal, verba estadual e verba, digamos, de uma empresa local? As verbas, na verdade, assim, quando é o verba federal, aí sim tem que fazer por pregão eletrônico, se for. As publicações são diferentes, tá? As publicações não são só no jornal local, as publicações daí tem que ser no diário oficial, então tudo muda o trâmite, mas a lei de licitações é igual, né? Muda o trâmite das publicações, no caso. Com o Covid, a prefeitura se comprometeu a não ultrapassar uma cota de contratação de funcionários novos, correto? Como está isso aí, a prefeitura tem até quando pra manter esse percentual sem contratar outras pessoas? É, na verdade, isso é da parte do RH, então tem a lei 173, é uma lei complementar que veio, então veio umas verbas pra Covid, né, que foi ano passado, e daí ficou desde, se não me engano, de maio do ano passado até, então, 31 de dezembro de 2021, que a gente não pode aumentar as despesas com o pessoal, tá? Então, pra chamar um concursado, só se algum pedir exoneração, sair, tu troca por outro. As despesas, não pode aumentar a despesa com CC, com FG, com nada, então a folha de pagamento tem que se manter num padrão que é desde 27 de maio, que quando entrou em vigor essa lei 173. Número de atestados tem aumentado, tem diminuído, tá estável? É, o ano passado eu sei que teve bastante atestados, tá, já era bastante atestado, mas com a parte do Covid, um grande número de atestados, tá, mas esse ano, assim, tem se mantido estável, né, agora o povo também tá motivado e tal, tem aquela coisa de motivação, de mudança, de gestão e tal, deu uma amenizada. Ok, como é que funciona também, caso a prefeitura precise contratar um funcionário de emergência, mesmo mantendo um funcionário no quadro, existe alguma brecha na lei que permita isso? É, não é nem brecha, é a lei mesmo, né, que diz que então tu pode contratar emergencialmente ou temporariamente, que é o que vai acontecer agora com os professores do Barão, tá, então tá indo o projeto de lei, aprova na Câmara de Vereadores, tá, 175 professores, se não me engano, tá, vai ser aprovado, vai passar pela Câmara de Vereadores, se aprovado, então faz um processo seletivo, que não é um concurso, é um processo seletivo bem mais rápido, bem simplificado, fazem as inscrições e daí depois tem as normas lá pra seguir os critérios, pra seguir uma pontuação, uma pontuação e daí, normalmente por um ano esse contrato, né, daí até, daí depois, que nem no Barão ali, se continuar a escola e tal, aí vai ser feito concurso, né, esse ano nem poderia fazer concurso porque não pode chamar, então a ideia seria fazer um concurso até no fim do ano pra poder chamar o ano que vem, mas esse ano daí vai ser, pro Barão vai ser contratação emergencial, quando, vamos dizer assim, lá na saúde agora vai um projeto de lei pra Câmara, uma psicóloga, então, que ela ganhou o bebê, vai ficar 180 dias afastada, aí se faz uma contratação temporária só pra atender esses 180 dias, que é esse processo seletivo, passa pela Câmara, tudo, e daí depois, quando a gestante volta, aí termina o contrato dessa pessoa. Hoje a Prefeitura de Erechim possui um servidor lotado em Brasília, isso tem agilizado os processos? É, começou esse ano, né, até foi aprovada agora no dia 20 a lei, na sessão extraordinária, a lei que autoriza a função dele lá em Brasília, eu acredito que sim, que até já tem alguma coisa lá pra vir de valores, né, então ele vai nos gabinetes, vai facilitar essa coisa de que antes, toda vez o polis precisava se deslocar, ou algum secretário se deslocar até Brasília, e era aquela coisa e demora, e chega lá e não consegue, então acho que com essa pessoa ali vai ficar bem mais ágil, vai ficar bem mais tranquilo. De que forma é definida as verbas pra cada secretaria? Qual é o peso que se tem ali, ó, na hora de definir o quanto de recurso cada uma delas vai ter? É, isso daí é mais com a Secretaria de Planejamento, né, que é feita através do orçamento anual, então é feito de um ano pra valer no outro, então esse orçamento que nós vamos usar esse ano foi definido lá pela gestão passada, né, então cada secretaria tem as suas verbas, mas é claro que se precisar suplementar ou passar de uma secretaria pra outra tem uma forma de fazer também. O setor administrativo ele é bastante complexo, né, a gente falando assim ele parece uma coisa muito simples, mas ele tem muitas amarrações aí que a pessoa que está nessa função ela precisa conhecer realmente. Hoje você é uma servidora de carreira, mas também tem outras pessoas que acabaram se juntando à tua equipe. Qual é o perfil desse profissional que está na Secretaria de Administração? Bom, eu, então, eu sou concursada há 18 anos, né, no município, 10 anos eu trabalhei na Secretaria de Administração, nos últimos 4 anos eu estava no IEP, mas assim, ó, eu conheço um pouco, tá, eu fiquei 9 anos trabalhando só com licitações, e em 2016 eu fiquei um ano de adjunta, então já conhecia um pouco aqui de todos os trâmites, né. O perfil da Secretaria de Administração, assim, ó, 90% de concursados, tá, todos, procurei não colocar muito CC, então só tenho 3 CC na minha secretaria, tá, e o resto todos, então, concursados, alguns que já estavam no outro governo, algumas outras pessoas que eu, como servidora, né, tem aquele olhar de saber, nossa, esse daí se destaca, esse daí vai trabalhar, que nem no setor da RH, nem me lembro se teve algum dia alguma pessoa que não foi CC de diretor da RH, eu procurei não, eu procurei buscar alguém de carreira que já conhece, que já sabe como lidar com o servidor e tal, tem toda essa coisa de valorizar o servidor, que é um projeto do Polis e do Flávio, né, valorizar o servidor para atender melhor a população, então, assim, o servidor tem que estar motivado, tem que ter uma gestão de pessoas, então, nada melhor do que um concursado para estar lá dentro, para saber como agir, para saber o que o servidor quer, por que o servidor está desmotivado, então, assim, ó, o Polis me deu carta branca para fazer a minha equipe, e eu procurei pegar os de carreira mesmo, né, eu fiquei muito orgulhosa de estar na frente da Secretaria da Administração, assim, quando o Polis me convidou, foi até, né, fiquei espantada, porque a gente espera sempre que vai ser alguém político, que vai vir, que, né, enfim, faz parte, né, mas, então, fiquei muito orgulhosa, como mulher e como servidora pública, né, de poder prestar essa ajuda para o prefeito. Com certeza, e o prefeito Polis tem um perfil diferente, né, ele valoriza quem já é da casa. Com certeza. Isabel, as leis, elas mudam constantemente, quase que, diariamente, algumas leis têm alteração. No caso do RH, de que forma vocês qualificam o servidor para que ele sempre esteja atualizado de tudo o que está acontecendo nesse meio? É, até tem um setor, lá na administração mesmo, que é a coordenadoria legislativa, que lá elas cuidam, então, dessa parte, projetos de lei que vão para a Câmara, leis para deixar o servidor atualizado, são todas colocadas no site, mas, a parte do RH, até uma coisa que eu quero trabalhar agora, eu e o diretor lá, a gente quer aproximar o servidor, aproximar o servidor, porque, às vezes, o servidor nem sabe, tipo, é feita uma lei lá do Vale Alimentação para o servidor, ele só sabe quando chega, quando chega na hora de pagar, então, essa é uma reclamação do setor do RH, que eles querem estar mais perto, eles querem, ah, antes de mandar o projeto de lei para a Câmara, conversa com o RH, explica, até porque, depois, quando os servidores vão querer saber alguma coisa, é para lá que eles vão ligar, e, às vezes, eles não estavam nem sabendo, então, eles querem essa aproximação entre a administração, entre o RH, entre prefeito e o RH, e essa também era uma meta de campanha, de fazer essa aproximação, de marcar mais um cronograma fixo de reunião com o servidor, para atender as demandas deles, sindicato, então, acho que, com o tempo, a gente vai conseguir organizar essa parte de gestão de pessoas, que eu acho que ela está falha hoje, mas, com o tempo, a gente vai conseguindo organizar. Ok, a gente sabe que a prefeitura está trabalhando meio expediente, um turno único, mas alguns servidores, eles continuam trabalhando integralmente, inclusive, algumas pessoas estão trabalhando além da conta, por exemplo, os secretários, eles não estão tendo tempo, às vezes, nem das suas horas de folga, porque tem muita coisa para ser, para aprender, para trocar experiência com os secretários, então, como o grupo todo está sempre junto, está acontecendo isso, vocês estão trabalhando além. Os resultados têm sido mais interessantes. Eu nem sei o que é turno único. Eu nem sei o que é turno único, mas, assim, o que tem ajudado bastante, as secretarias estão fazendo uns mutirões, para resolver coisas que estão pendentes, secretaria de obras, secretaria de desenvolvimento econômico, administração, então, assim, eu tinha muita coisa pendente e você ficar atendendo o público o dia inteiro, então, lá na Secretaria de Administração, nos primeiros dias, eu não conseguia trabalhar, era só atender, 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 atender. Então, o que ajudou é que agora, a uma e meia fecha a prefeitura, mas os CCs e FGs têm ficado. Então, assim, aquela parte de agilizar processos, de conseguir meter a mão na massa e trabalhar, e, assim, a maioria dos CCs e FGs têm trabalhado além de oito horas, é fim de semana, é, sabe, o prefeito chama para a reunião de noite, vamos lá, e, ah, barão ali, ficaram trabalhando o fim de semana inteiro, nós também, ah, tem que marcar reunião, um povo, uma equipe que pega junto, sabe, uma equipe que pega junto, tanto os secretários, quanto os servidores, tem servidores que nem são, CCs e FGs, e eles estão ficando junto, não, porque eu quero ajudar, e, nossa, tá muito bom essa parte, sabe, o pessoal tá motivado, realmente. Muito legal, Isabel, eu agradeço por você ter vindo até a TV Erestim, pra gente conhecer um pouquinho da secretaria, no decorrer do ano, eu acredito que a gente vai ter mais assuntos pra explorar, as coisas ainda são muito recentes, né, então ainda precisa se construir uma base pra gente poder divulgar algumas informações, inclusive pra comunidade, mas pras pessoas que não sabiam que nós tínhamos uma secretaria de administração tão atuante, tão envolvida com todo o processo, deu pra conhecer um pouquinho, saber tudo que funciona, saber, conhecer quem é a secretária, pra gente, eu também não conhecia, é um prazer te conhecer, e é importante a gente ter esse diálogo, cada vez mais próximo, com toda a comunidade, porque é eles que precisam de uma resposta, sempre que necessário, obrigada. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estou sempre à disposição, quando precisar, pode chamar, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou aqui à disposição. Obrigada. Obrigada. Quarta-feira de tempo bom e temperatura agradável, assim foi o nosso dia. E a quinta-feira, como será? Vamos dar uma conferida? Na quinta pela manhã, uma mínima de 15 graus, a máxima de 26 graus, a média do dia 21 graus, a umidade do ar 70%, ventos 11 km por hora, e a gente aí tem novamente, uma previsão de 7 milímetros de chuva, como já tínhamos hoje, na quarta-feira. Então, para amanhã, quinta-feira, também temos essa previsão, é pouca chuva, de repente, acontece em horários, até durante a madrugada, mas existe sim esta previsão. Já que eu estou fazendo a previsão do tempo, eu quero mandar um abraço para um telespectador nosso que acompanha todos os dias o nosso jornal e principalmente a previsão do tempo. Seu Francisco Marcolim, obrigada pela sua audiência e logo estaremos visitando o senhor para conhecer o seu trabalho como artesão. E o Jornal da TV Erestim fica por aqui. Mas a gente continua nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook, no YouTube e também no Instagram. e fique por dentro dos nossos programas e reveja todas as nossas pautas. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã. Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua, diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Cicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. O Master sempre tem muita oferta e o cliente Master mais vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Tchau, 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 tchau.